Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a este canal. Você que gosta desse tipo de conteúdo e está chegando pela primeira vez, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha. Então meus amigos, hoje eu estou aqui no sítio para começarmos a destelhar a casa e tirar todas as madeiras, preparando aí para a nossa reforma. Estou aqui esperando o pessoal, chamei aí umas quatro pessoas e aí estou esperando para a gente começar. Vamos destelhar toda a casa para facilitar aí na nossa reforma. Uma pequena reforma, como eu já havia falado em outros vídeos. E aí vamos começar tirando as telhas, depois tirar todas essas madeiras e para facilitar, né meus amigos? Eu não sei se vai dar tempo tirar todas as madeiras hoje, mas se não der, a gente começa a trabalhar na terça-feira na obra e amanhã, hoje é domingo, né? Estou aproveitando que a maioria das pessoas estão em casa e aí convoquei essas pessoas para me ajudarem. E aí eu vou começar os trabalhos já. E aí E aí E aí Meus amigos, depois de algumas horas, e a gente conseguiu destelhar, tirar todas as telhas, agora só falta tirar as madeiras. Chegaram mais alguns rapazes aqui para nos ajudar e a gente conseguiu tirar todas as telhas, mostrar para vocês aqui. Olha isso Tem esse tanto aqui, minha mãe está aí preparando um lanche para nós, né mãe? Farofinha aqui, deliciosa, com refrigerante. Farofinha que todo baiano gosta, sabe? Baiano é farofeiro, né? Ó, até quem não gosta é comer aqui, viu? Aí Pois é, tiramos todas as telhas Vamos Fazer um giro aqui para vocês Tem um tanto de telha aqui Tem mais um monte aqui Olha aí, meus amigos, como ficou Tem um cupim lá em cima É, as madeiras estão intactas Olha isso Isso aí, meus amigos Fazer um lanche ali Para voltar aos serviços, né? Tirar toda essa madeira Ver um lugarzinho para deixar elas E vou atualizando vocês Tirar toda essa madeira E assim ficou pronto. E aí, meus amigos, aconteceu um imprevisto. Como a estrutura da casa está meio frágil, quando a gente estava batendo ali com o martelo, a estrutura começou a balançar, né? As empenas, as paredes. Então, por esse motivo, a gente vai ter que parar hoje, né? E eu vou esperar até amanhã, segunda-feira, para ir na casa de material de construção, né? Comprar um pé de cabra, porque assim fica melhor. Eu coloco embaixo ali das ripas e dos caibos e consigo forçar só o local que está o prego, meus amigos. Porque se eu usar marreta ou martelo, vai abalar toda a estrutura. Olha só, vou mostrar melhor para vocês aqui. Olha como que está essa parede. Não dá para ver, mas está balançando, meus amigos. Os pregos acabaram enferrujando dentro da madeira, então está muito difícil de tirar. E aí, eu vou ser obrigado a aguardar, né? Até amanhã. Mas o melhor é que a gente já tirou todas as telhas. Aí, eu sozinho consigo ir tirando essas madeiras. Como é um trabalho mais cauteloso agora, tirar essas madeiras, os caibos e as ripas, eu consigo tirar sozinho. Aí, quando chegar nessas madeiras maiores, que vai na cumieira e nas laterais, e aí eu vou precisar de ajuda, mas meu pai vem aqui, vai ter o pedreiro também durante a semana. Aí, vamos descendo essas madeiras maiores. E o que eu estava pensando também, é que se a gente não puder tirar as madeiras, agora, por causa da estrutura, a gente consegue ir fazendo algumas coisas aqui, sem mexer no telhado, né? Conseguimos aqui, passar a estrutura que vai firmar, a corrente. Essa parede a gente vai eliminar. Eu estou pensando em trazer ela mais para cá. Estou pensando em dividir o meio aqui e eliminar essa. Vai ser apenas dois quartos, só para... Eu acho que eu vou economizar uma parede e também ficam os quartos maiores, né? Porque aqui, na verdade, é um quarto bem pequeno. E aí... Aqui eu não vou fazer um banheiro, meus amigos, porque senão eu vou ter que quebrar todo esse piso, passar a encanação por baixo. E minha ideia futuramente... Opa! Minha ideia futuramente é fazer uma cozinha melhor aqui. E aqui já tem a alvenaria que eles fizeram provavelmente para ser um banheiro, né? Aqui passa uma alvenaria, já está tudo marcadinho. Então, futuramente, o banheiro vai ser aqui, porque aqui está mais fácil para descer o encanamento para a fossa. Mas isso é coisa para o futuro, meus amigos. Então, o foco aqui é esse, né? O telhado e refazer essas paredes. Tá? Então, eu vou voltar com vocês amanhã. Eu vou na rua, né? Eu vou na cidade comprar um pé de cabra. E aí eu volto com vocês, tá, meus amigos? Meus amigos, de volta outro dia, né? Segunda-feira. E... Bem animado, né? Porque essa semana promete muita coisa para fazer. E aí eu acabei indo na... Cheguei agora da cidade. Consegui comprar o pé de cabra, né? A alavanca para a gente conseguir tirar essas madeiras. Tá aqui, ó. Nossa ferramenta. Eu acredito que com ela aqui, meus amigos, vai facilitar e muito. Eu vou subir lá agora e vou demonstrar para vocês na prática como que isso aqui vai facilitar a minha vida agora. Tem essa ponta achatada aqui, que eu posso usar como alavanca também. E essa aqui, ó. Tira até prego. Então é isso, meus amigos. Como se trata de uma estrutura frágil, uma casa antiga, então todo cuidado é pouco, né? Para não estar forçando muito, abalando essa estrutura, meus amigos. Essas paredes aí, meio sem amarração. Então, Deus do Livre, se desama uma dessas daí, é prejuízo e também pode ser que eu venha me machucar, né? Ou machucar alguém. Meus amigos, eu já estou aqui em cima e vamos ver, né? Se essa ferramenta vai nos ajudar realmente ou não. Tem essa parte aqui. Serve como uma alavanca. Essa aqui dá para tirar o prego. Vamos ver, né? Olha, esse daqui saiu muito fácil, ó. Eu vou fazer o teste em outra aqui que estava mais difícil. Esses que estão com prego aqui bem. Vamos lá. Realmente, meus amigos, nem abala a estrutura. Eu não vou ficar filmando aqui em cima porque é perigoso, né? Eu vou tirar esse lado todo. Depois eu volto com vocês falando se realmente me ajudou ou não, tá bom? Mas eu já vi ali que só nesse que eu tirei não abala em nada a estrutura. É só ali, só dá para forçar aonde o prego está. Porque com certeza é uma alavanca, então ela só vai fazer força ali. A pressão toda está localizada onde está o prego. Então, a nossa estrutura tem que estar intacta porque a gente precisa trabalhar nessas paredes aí, refazer algumas e fortalecer ali também. Vai ter corrente de estrutura. Então, se vier a cair uma dessas, aí já atrasa todo o nosso trabalho. Prontinho, esse lado aqui está ok. Esses cabos da ponta é até eu tirar essa madeira porque como eu vou bater do outro lado lá para não ter o risco dessa da ponta cair. E aqui estão os caibos até eu achar um lugar para deixar eles de pé, né? Para não empenar ainda mais. E as ripas eu coloquei aqui embaixo desse pé de limão. Não tem limão, então certamente ninguém vai ter que ir ali, né? Porque essas ripas estão cheias de prego, mas depois eu vou tirar, depois que eu terminar esse serviço aqui. Mas é isso, meus amigos. Agora eu vou colocar a escada do lado de baixo para soltar todos esses cabos aqui e aquelas ripas de lá da ponta. Lembrando que eu estou sozinho hoje, né? Mas eu estou tão ansioso e tão feliz também por isso que está acontecendo finalmente começar a reforma da casinha que eu não estou nem ligando para que eu estou sozinho ou não. Eu nem estou medindo esforços, meus amigos, na verdade. Porque é uma coisa que eu quero muito. Prontinho, meus amigos. Consegui tirar todos os cabos e todas as ripas. Aí só ficaram as madeiras maiores. Aí eu estava observando, vou mostrar para vocês aqui. Tem duas emendas nessas cumieiras, nas madeiras que vai em cima na cumieira. Então não vai ser tão difícil de soltar. Olha isso. Uma emenda ali e outra lá. E lá do outro lado também. Então isso significa que é bem mais prático de tirar. É mais leve. Mas aí também estava pensando se eu conseguir uma madeira que seja linheirinha, bem retinha, inteira para me colocar na cumieira é melhor. Eu não quero essa emenda aqui no meio não. porque isso aqui eu vou eliminar. Essa tesoura aqui eu vou eliminar. E aí eu colocando uma madeira inteira, eu coloco uma mãozinha aqui. Outra aqui. Dividindo o meio. Porque aqui vai passar uma corrente de concreto. Então eu coloco uma mãozinha aqui. Outra ali. Elimino essa coisa aí, né? Essa tesoura. Então a dificuldade agora vai ser achar essa madeira reta. Mas eu vou ver. Vou dar um jeito. Uma madeirinha que não seja muito grossa, né? Porque a eternite não precisa daquela madeira muito braba. E também se eu conseguir a madeira retinha que vai aí em cima, aí vai sobrar esses dois pedaços que estão inteiros. Eu coloco na lateral aqui, porque a ponta ali está... Acho que por causa da chuva, né? Apodreceu. Olha só. Apodreceu aqui. Lá também na ponta está podre. Então eu coloco, né? Uma emenda no meio aqui. Aí para lá fica inteirinho e para cá. E fica a emenda no meio. Mas eu vou vendo aí o que eu posso ir fazendo. Meus amigos, e esse foi o vídeo de hoje, né? Não tem mais o que mostrar para vocês. Eu vou soltar esse vídeo ainda hoje. Segunda-feira. Às 18 horas. Na verdade está saindo agora às 18 horas, né? Esse vídeo. E as outras coisas eu vou atualizando vocês. Tudo que for fazendo. E eu prometo que vai ter vídeo todos os dias. Mas assim, se o vídeo da casa, por exemplo, ah, estou demolindo uma parede aqui e no mesmo dia comecei a erguer outra. Aí já dá um vídeo. Mas se ficar muito curto, eu vou trazer outras coisas também do sítio e ir mesclando, né? Os conteúdos para vocês. Mas por hoje é só, meus amigos. As madeiras já estão no chão praticamente. No dia, é... Amanhã, quando a gente for trabalhar terça-feira, eu peço a mãozinha dos rapazes para a gente tirar essas madeiras. E... Mas é isso. E aí eu vou atualizando vocês. Ah, e agora à tarde eu vou colocar água aqui também, né? Vou pegar água aqui no poço aqui embaixo. Trazer um tonel de lá de casa. Deixar a água bem perto aqui para a gente conseguir trabalhar de boa. Fazer um cavalete também. Eu vou usar essas madeiras aqui para fazer uns três cavaletes. Trazer umas tábuas. Na verdade, hoje é só para organizar mesmo para a gente começar a trabalhar. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia, pelo apoio. Continua dando o seu like, comentando, compartilhando. Não se esqueça de se inscrever porque 70% das pessoas que assistem os vídeos desse canal não são inscritas. Vocês acreditam nisso? Pois é. Não se esqueça de se inscrever. Se você assiste todo o vídeo é porque você gosta do conteúdo. Então, se inscreva para fortalecer o Tio Marcos a ajudar aí nesse projeto aí que vai ficar uma beleza essa casa aí. A gente vai estar fazendo o melhor, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e fui!